Mantua, primeiramente parabéns pela conquista, uma conquista tão esperada para vocês do Corinthians e agora é pensar no time de cima, a possibilidade do Carilho utilizar vocês, terá o Loss mesmo como auxiliar fala um pouquinho para o torcedor corintiano, qual vai ser o Mantua daqui para frente? Nós fizemos a nossa campanha aqui na Copa São Paulo, todos os jogadores conseguiram manter uma média muito boa desde o começo da competição, mas quanto a isso, quanto ao profissional, não é uma decisão nossa é uma decisão que parte da diretoria do profissional, do treinador, do Fábio Carilho e ele vai saber melhor conduzir essa situação E esperava a dificuldade do jogo que foi hoje contra a equipe do Batatais? Nós entramos não de salto alto, mas com a confiança de que ia sair o gol logo e acho que isso acabou nos prejudicando, mas conseguimos representar bem a camisa do Corinthians e trazer esse décimo título Na verdade, então o maior adversário foi a própria ansiedade, né? Exatamente, também, mas parabenizar também o Batatais pela belíssima campanha que eles fizeram Então, obrigado e parabéns pela conquista Obrigado